RBC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Olá pessoal, hoje estamos de volta com assuntos para acalmar os corações de todo mundo. A gente vai ter dois papos que podem incrementar muito a qualidade de vida de todo mundo. A começar a gente vai falar com o Roberto Maier, que é especialista em comportamento canino. Também conhecido como o homem que escuta os cães. Ele tem um método que desenvolve exatamente para fazer com que os cachorros se adaptem, se eduquem. E de certa forma facilitar todo o convívio familiar, que às vezes é bastante complicado. E a gente vai conversar também com a Carol Carrion, que é a instrutora de Rata Yoga. Além de várias outras coisas, é uma mulher completa. E vai contar para nós como que o Yoga mudou a vida dela e os benefícios dessa prática no dia a dia. Olha aí, viu? Estava estressado hoje, já não vai mais ter motivo para se estressar. Porque é assim que a gente funciona aqui no Virou Moda, deixando todo mundo mais leve e feliz. E a gente começa com uma notícia bacana para quem curte moda e design, decoração, enfim. A Pantone ontem divulgou qual é a cor do ano para 2019. Fica todo mundo desses setores esperando. E a cor vai ser o Living Coral, o coral, aquele salmãozinho, né? Com muitas referências relacionadas ao fundo do mar, aos corais mesmo. E essa tranquilidade que vem do mundo marítimo como um oásis no meio dessa nossa bagunça urbana. Então fica a dica, preparem-se que vocês vão ver muito esta cor em 2019. E agora, bora começar esse programa. Então, gente, obrigada pela presença de vocês. E realmente, eu estou bem feliz que hoje o assunto vai, com certeza, trazer muita paz para alguns lares e pessoas, né? Com essas dicas que vocês vão ter para nos dar. Roberto, praticamente um encantador de cães também, né? Como é que tu começou nessa carreira? Já faz 15 anos que tu está educando cães. Tu fala educar cães? Eu não costumo falar educar, porque o mundo dos cães, ele é bem diferente do nosso mundo. Então eu costumo dizer que a gente precisa reabilitar, porque o cachorro não nasce com problemas. As experiências dele vêm ao nosso lado. Então os problemas somos nós que passamos para eles. Então reabilitação é o que eu chamo, né? É botar a família e o cachorro no mesmo sentido, né? Quando tu fala isso, a gente pressupõe que realmente o cachorro, ele tem uma essência que acaba sendo, às vezes, meio desvirtuada nesse nosso mundo, no convívio com os humanos. Então é isso que tu traz um pouco de volta? Isso. Na verdade, eu ensino as pessoas a entenderem o mundo natural dos cães. Que eles têm um DNA, eles têm uma rotina que está... É como nós, seres humanos. Nós nascemos e nós temos uma rotina familiar. Independente se você, na sua, eu na minha, mas existem regras e limites, existem... É uma sequência diária de tarefas que todos têm que cumprir. E no mundo do cachorro não é diferente. Apenas a maneira de se fazer isso é que muda um pouco. Mas nós, humanos, estamos humanizando os cães. E aí vem os problemas. Pois é, eu vejo gente, inclusive, usando sapatinho para cachorros no dia a dia. E é uma coisa que eu fico questionando, mas até que ponto isso está certo? Agora, como é que é o teu método? Como é que tu funciona? Porque tu está aí pelo Brasil inteiro ensinando... Ensinando não, reabilitando cães. E ensinando pessoas. E ensinando pessoas. Eu comecei a trabalhar com cães em 2003. E como na época eu não tinha condições de aprender cursos de adestramento, que eu comecei como adestrador de cães, eu acabei primeiro abrindo uma loja e virando banhista de cães. Até 2006 eu dava banho em cães e também fazia treinamentos. Em 2013 eu fui para Los Angeles conhecer o César Milã, através de uma grande amiga minha, a Top Modo Gisele Bündchen. Uma pessoa assim que ninguém conhece, né? É. Mas ela é uma pessoa muito especial. Porque além da gente ser conterrâneo e colegas de aula, né? Na mesma cidade. Apesar de muitos anos sem se falar, ela acabou assim ajudando a transformar a minha vida. Porque depois do contato com o César, é que eu consegui levar o meu trabalho para o Brasil inteiro. Essa é uma diferença muito grande. Então, viajo o Brasil inteiro, criei um método diferente de atender as pessoas, que como eu falei para você antes de começar o programa, você me contrata, eu posso estar em Cuiabá, no Mato Grosso, mas amanhã eu vou estar na porta da sua casa para realizar o trabalho com vocês. E o que que tu vê assim? Quais são as maiores dificuldades das pessoas nesse momento de lidar com o seu cão dentro de casa? O que que é mais recorrente? Hoje em dia virou um comércio ter um animal de estimação. E muitas pessoas com a carência afetiva, porque hoje a gente tem medo de se expor, né? E você acaba pegando um animal para descarregar suas frustrações. Então, você chega em casa, dá carinho, você leva na loja, no pet shop, compra roupinha, compra a melhor ração, mas esquece que o animal, ele precisa de outras coisas para ser feliz ao seu lado. Então, aí que as pessoas começam a ter dificuldades, aí vem a questão do abandono, ou de você doar o seu animal porque está tendo problemas, xixi fora do lugar, destruindo os móveis, fica latindo quando você está fora de casa. Então, você criou um atrito nessa convivência. E a grande dificuldade das pessoas é entenderem que o cachorro, ele precisa exercício, regras, limites e depois afeto. Então, isso é uma coisa bem difícil hoje em dia nos lares de quem tem animal de estimação. E comida também, né? Porque a minha pug, ela só quer comer. Não, tem que ter horário. Aliás, eu vou fazer uma pergunta pessoal aqui. Os pugs comem mais do que os outros? Não. Não? Todo cachorro que você deixar comida, ele vai comer, 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 comer até estourar. Como tem cães que você dá comida e não quer comer. Então, você tem que trabalhar as duas formas, né? Para chegar no equilíbrio. Tá, ou seja, eu sou a prova viva de que o problema é o dono, é isso? É o dono. Então, tá. Só comprovando a teoria. Bom, e aí como é que... Daí tu chega na casa da pessoa. Tu tem instrumentos, não? Tem uma cordinha. Só uma cordinha? Só uma cordinha, mais nada. Tá, e o que que acontece? Aí eu chego na... Vou lá na sua casa. Aí eu vou sentar com você, quando a gente tá aqui, vou conversar, bater um papo pra saber o que que tá acontecendo. Você vai me contar uma história do que você enxerga do relacionamento com o seu cão. Mas depois eu vou avaliar o cão. E aí, normalmente ele me conta outra história. Ah, porque tu escuta os cães, né? Porque eu escuto os cães. Então, eles acabam me contando a história real. E aí, como as pessoas têm essa coisa, assim, muito de se proteger, eu não posso chegar pra você e falar assim, logo depois que eu fiz o diagnóstico, ó, você é o problema. Eu preciso mostrar, através do trabalho, eu vou pegar o seu cão, ó, tá acontecendo isso por esse motivo, então você vai fazer assim. E aí você vê a mudança imediata, em 5, 10 minutos, você vai falar assim, mas como que você consegue fazer isso? Aí eu começo a explicar, leitura de energia, seu cão sabe a energia que você tá passando. Não é a postura física, não é o que você tá usando, roupa, relógio, é a sua essência que ele tá vendo. Quem é? Você. Então, aí a pessoa começa a entender que o cachorro realmente sabe quem você é de verdade e como você vai ter que agir com ele pra que ele tenha respeito como um líder de matilha. Que eles fazem essa avaliação. Se tivesse o Bud aqui, o meu Pitbull, ele faria a leitura de todos que estão aqui e saberia quem controla essa matilha. Essa é a diferença. Vamos ver, vamos trazer o Bud e ver quem controla a matilha aqui do estúdio, hein? Vamos lá, o Bud ia gostar muito disso aí. Pois é, e o Bud, é interessante tu mencionar, acho que tu tinha um pastor alemão. Isso. E aí o Bud é um Pitbull. O Bud é um Pitbull, com 6 anos agora. Sim. Eu comecei trabalhando com um pastor alemão que eu ganhei de presente também de um grande amigo meu que é treinador de cães e ele começou comigo. Só que chega uma hora que você tem que aposentar, porque eu viajava muito de carro. Então, às vezes fazia mil quilômetros ou um dia inteiro viajando e ele junto. Chega a idade, você tem que dar o descanso pro bichinho, né? E aí eu ganhei o Bud. E aí eu transformei ele no cachorro ideal porque existe o mito do Pitbull, do Rottweiler, que são cães assassinos. Então eu queria mostrar pras pessoas que eu acompanho o meu trabalho, que não é o cachorro, não é a raça. É quem tem o cachorro que vai causar problemas. Pois é, e quais casos tu já pegou? Imagino que já deve ter passado por situações bem complicadas, né? O que que já aconteceu contigo assim que foi um desafio? Olha, eu até comentei contigo, né? Hoje, por acaso, eu tô lançando meu novo canal no YouTube, né? Que é o Roberto Mayer, o homem que escuta os cães. E nós tivemos um caso aqui em Porto Alegre, de um bulldog inglês, que pelo que nos foi passado, ele passou por quatro famílias, foi abandonado, ele foi maltratado. E ele tava um ano vivendo numa gaiola, mais ou menos de um por um, numa clínica onde abandonaram ele, a clínica tá cuidando. Só que o pessoal não conseguia mexer com ele, porque ele atacava todo mundo. Então, nós recebemos esse chamado aí, durante as gravações do canal, e eu quis ir gravar com o Ben. E ele acabou se transformando no primeiro vídeo do canal. Ninguém conseguiu tocar no cachorro por um ano, ele só preso numa gaiola, e em 40 minutos o cachorro tava no meu colo, e tranquilo, caminhando na coleira, falavam que não entrava em contato com outros cães, eu coloquei ele com outros cães na rua. E tudo acabou ficando perfeito. O Benny. O Benny. Foi um caso que me marcou muito, até nesse vídeo eu fiquei muito emocionado. E quem assistir vai ver, porque no final tu vê o cachorro deitado no meu colo, se esfregando no chão, como agradecendo o que tinha acontecido com ele. E quatro minutos atrás você vê ele tentando me atacar. Como se, na verdade, tu tivesse salvo ele, né? Como se eu tivesse, ele agradecendo que eu libertei ele daquele mundinho, né? E que, na verdade, os ataques que ele fazia com as pessoas, com os veterinários, era um pedido de socorro. E a que que tu atribui essa tua... Claro, tu tem toda essa experiência, mas a que que tu atribui essa facilidade e essa habilidade, na verdade, de conseguir se conectar com o cão? É assim, eu acho que eu tenho um dom, né? Como o próprio César Milã, quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo nos Estados Unidos, falou, isso é um dom. Mas eu também tive, com seis meses de idade, meu pai comprou um cachorro, uma fêmea de pastor alemão. E ela me cuidava, na época, né? E os meus pais contam histórias que ninguém chegava perto, ela me controlava, não deixava eu sair pelo portão. E eu, como hoje, entendo que tudo funciona através de energia. Eu mesmo sendo criança com seis meses, eu absorvi muita coisa desse contato, desse manejo que ela tinha comigo, né? Porque ela me considerava um filhote dela, me protegia como um filhote. E eu, como criança, absorvia aqueles movimentos dela pra me proteger. Então, acho que também muita coisa vem desse convívio com os cães. E o que que tu acha, bom, tu já mencionaste aqui essa contradição agora do cão com essa humanização, realmente, que as pessoas até, às vezes, não querem ter filho, ou são muito sozinhas e acabam usando o cão como uma, quase como uma bengala, né? O que que tu sugere pra quem tá nos ouvindo, assim, quais seriam algumas dicas pra, de repente, tentar equilibrar mais essa relação? Olha, eu sempre falo pros meus clientes. Você precisa aprender a suprir as reais necessidades do seu cachorro pra que ele seja feliz ao seu lado também, como você é feliz com ele. Só que o ser humano hoje tá muito egoísta. Se eu tiver feliz, tá bom. Ah, mas eu dou tudo pro meu cachorro. Não, mas peraí, ele precisa exercício. Você faz? Ele precisa regras e limites. Subir no sofá quando você quer. Quando você deixar. Isso não é maltratar. O cachorro precisa pra ter um cérebro relaxado, que alguém esteja no controle. Então, essas dicas são fundamentais. Comida na hora certa. Não deixar a comida à vontade. Não deixar subir nas coisas, no sofá, na cama, a hora que ele quer. Isso evita um monte de problemas. Agressividade, cães medrosos, que atacam outros cães, antissociais. Então, essas pequenas dicas já vão fazer muita diferença. E olha só, Roberto, eu queria a tua opinião. A gente tá com essa polêmica enorme aí, envolvendo uma rede de supermercados, com aquela agressão que matou um cachorro. Tu postaste um vídeo, né? E qual é a tua opinião sobre isso aí? Olha, como eu postei no vídeo, na minha rede social, na verdade, são vários erros humanos até chegar nesse crime. Cometeram um crime com o cachorro. Agora, existe um divisor de águas aí. Então, como eu falei pra você, os humanos começaram a errar, porque esse cachorrinho que tava lá, certamente ele já teve uma casa. Um lar. E a pessoa abandonou ele. Certamente, eu tenho certeza disso. Então, já começou lá atrás o erro. E depois ele ficou perambulando, perambulando, alguns trataram e tal, e acabou lá. E aí aconteceu aquele crime fatal ali, que é um absurdo, né? Mas, enquanto as leis não mudarem no Brasil, você tem mais rigidez, como nos Estados Unidos, que eu vou atender lá, o seu cachorro é chipado. Se você abandonar, sabe que você abandonou. Tem penas pesadas. Isso já mudaria muito. A falta de conhecimento das pessoas, quando querem levar um cão pra casa, as pessoas não sabem, elas acham que o cachorro é um brinquedo. Sim, é um oba-oba, né? Vai lá, compra um cachorrinho, e aí acha que não tem responsabilidade nenhuma. E não é assim que funciona. E também, por exemplo, quando você vai abraçar uma causa como essa, porque dói na gente que trabalha com cães, vê os cães sofrendo, como eu vi o Beni, como eu já vi vários, e agora o caso do Carrefour. Mas também a gente tem que saber discernir que as pessoas estão lá, não comprem mais no Carrefour, não sei o quê. A gente tem que entender que ali tem 5, 6 pessoas que têm culpa na história. E tem mais 100 pessoas que trabalham nessa empresa, e que gostam de cães. E tinha funcionários que tratavam o cão. Então eu falo pras pessoas, não se pode generalizar. Tem que se descobrir, tem que saber quem são os verdadeiros culpados, punir essas pessoas, mas eu acho que não se pode boicotar uma empresa onde tem mais 100 pessoas que gostam de cães, que trabalham lá e que não tem culpa do que aconteceu. Então a gente precisa equilibrar. Essa é a minha opinião sobre o caso. O Roberto, aliás, que está com um projeto muito bacana e usa também o YouTube para trazer esses assuntos, até para educar os humanos, né? No caso, nós. A gente vai para o intervalo e já volta, não sai daí. Já de volta e conversamos aqui com o Roberto sobre várias técnicas de como, eu não diria acalmar, né? Reabilitar, ele usou o seu cão e tornar a convivência mais feliz, mais produtiva. Agora a gente vai falar sobre também o ser humano, né? O yoga, que traz muitos benefícios, né, Carol? A Carol, que é empresária, tem uma série de atividades, mas também dá aula de yoga, além de ser praticante há anos. E eu acho que isso é o bacana, né? De que forma o yoga entrou na tua vida e tu assume essa prática de uma forma que tu consegue jogar ela no meio de toda essa tua rotina, né? O yoga entrou em 2004. Ali, na realidade, foi uma inspiração da avó de um amigo meu. A gente estava na praia, daí simplesmente uma senhora, que é a dona Yolanda, ela se levantou, seus 70 e poucos anos, sem colocar a mão no chão, como se estivesse levitando. Daí eu olhei e disse, meu Deus, o que que essa senhora tem fora? Porque ela tinha uma energia incrível, ela era uma pessoa super alto astral, e eu comecei a conhecer ela um pouco melhor e me deparei que era uma praticante de yoga durante muitos anos já, e isso despertou o meu interesse. Em seguida, em março, né, eu acabei indo atrás, querendo saber um pouquinho mais, mas acabei entrando só em agosto de 2004. E iniciei a prática e foi uma... Daí eu não parei nunca mais, assim. E nunca mais largou, né? Nunca mais larguei. Nunca mais. Pois é, de que forma tu acha que isso, assim, no teu dia a dia, o que que tu percebeu de diferença na medida em que tu foi praticando e mergulhando nesse universo? É, inicialmente, eu acho que como a grande maioria, eu procurei pra buscar uma maior flexibilidade, pra tentar relaxar, pra conseguir me equilibrar um pouco mais. E realmente tudo isso acontece, mas quando tu te depara, tu ganha uma série de outros ganhos. Por exemplo, a concentração melhora, eu sei pra uma pessoa super hiperativa, né? E através da prática eu consegui um centramento maior. Comecei a perceber que a gente vai estabelecendo um diálogo interior, a gente começa a se conhecer um pouco mais, a gente começa a perceber o que que faz bem, o que que não faz bem. Isso tudo dentro de uma prática que, inicialmente, tu pensa que ela é física, mas ela trabalha diretamente no teu mental e no teu emocional. Depois, durante, em 2008, mais ou menos, quando eu entrei no mestrado, daí realmente eu me beneficiei muito também com a prática, através da concentração, da disciplina, do foco, da persistência, coisas que a gente trabalha dentro de uma própria postura. Então, às vezes é difícil quando a gente fala tudo isso, a pessoa que olha só o yoga de fora dizer assim, tá, mas como alcança tudo isso? Mas cada uma daquelas posturas que a gente desempenha dentro da prática, a permanência dentro dela, uma postura de equilíbrio, acaba fazendo o que tu tem a todos os teus recursos internos. E quando a gente menos espera, isso acaba extravasando para o externo, acaba extravasando para as nossas relações, a forma como a gente se relaciona. E me trouxe um grande benefício. Então, em 2009, isso aconteceu, foi quando eu realmente me dei conta de que eu tinha me apropriado de uma série de ferramentas dentro da prática do yoga mesmo, que ela não se detém só ao corpo físico, né? Ela tem toda a parte de respiração, que a gente trabalha o aquietamento da mente, a parte de concentração, o pratyahara, que é a abstração dos sentidos, tu conseguir estar no meio daquele turbilhão da tua vida e te recolher num determinado momento, né? Tu tá sempre voltado para fora, para fora, para fora, e de repente tu, literalmente aquela frase, respira, sabe? Para e respira. E realmente isso acontece, a gente consegue estabilizar o nosso estado de espírito através de uma respiração mais consciente. E quando eu me dei conta de tudo isso, eu disse, eu acho que eu quero algo a mais. Daí o pessoal onde eu mesmo praticava, acabou me convidando para fazer uma formação, me incentivaram a fazer uma formação, e eu acabei aceitando. Daí eu fiz a formação em 2010 para 2011, em seguida já comecei a dar as primeiras práticas, e me apaixonei, mas em paralelo tinha uma empresa que estava nascendo também, que era a Lacarol, que existe até hoje, e ela começou a demandar muito, e eu tive que acabar largando as práticas para me deter mais nessa parte empresarial mesmo. E eu sigo com ela, a empresa segue até hoje, e acabei desenvolvendo uma outra empresa em paralelo também, então o mundo corporativo me acompanha, mas esse ano, em função de uma questão de saúde, eu acabei me voltando mais para o yoga, tive problema da tireoide, os médicos disseram, olha, nesse momento só o que tu pode fazer é praticar, e acabei voltando, e fui tomada por tudo isso de novo, por essa paixão que sempre me acompanhou, e surgiu um novo convite para dar as práticas, eu não consegui dizer não, então hoje eu estou como instrutora de novo. Pois é, como é que tu te sente assim, porque não é só a prática, bom, eu faço lá, pratico yoga, não, tu dá aula também, então isso supõe que tu tem, tu realmente tem muito conhecimento e sabe passar isso adiante, como equilibrar isso com o resto da tua vida, isso que eu acho incrível, porque tu tem uma rotina super atarefada, e daqui a pouco tu consegue nesses momentos parar tudo, e te focar na prática, e na filosofia que tem por trás também, né? É, acho que realmente o yoga é uma filosofia antes de qualquer coisa, é um estilo de vida que a gente acaba incorporando, que eu sempre tento dizer para todo mundo que pratica, não te detém só aqui dentro dessa sala de prática, leva o que tu aprende para fora, para a tua vida, né? Tanto a tua auto-observação, tu te conhecer, tu te perceber, tu estar no meio do trânsito, começar a perceber se a tua respiração está mais alta, tu estar no momento de ansiedade, tu estar no momento de estresse. Então, fazer uma respiração que inverta esse estado, uma respiração mais lenta, mais tranquila, para te poder te tornar uma pessoa mais serena, a gente tenta aos pouquinhos também, tentar passar isso para que as pessoas possam seguir praticando. E, realmente, a minha vida é um turbilhão, eu sou uma pessoa imperativa, super dinâmica. É, mas não parece, porque ela está aqui falando e eu já estou assim, super relaxa. Ela entrou em um estágio já bem tranquila. É, mas eu sou. Mas quando acontece a prática, é um momento de troca tão legal, assim, eu digo, as pessoas que vão praticar, elas dizem, Carol, que bem que eu tive, sabe? Às vezes, é o horário do meio-dia, elas chegam a milhão, naquele turbilhão, elas entram na prática e dizem, ah, eu prefiro trocar o almoço pela prática, porque eu saio daqui diferente. Isso, para mim, já vale tudo, assim. É disso que eu me alimento, sabe? E é um momento, o yoga, ele acontece na prática, né? Então, é numa vivência, eu acho que é naquele momento que tu te conecta, tanto que eu sempre inicio com aquietamento e eu acabo me aquietando também. Vamos deixar todos os problemas lá de fora, as preocupações, ansiedades, tudo isso fica para o lado de fora e agora, nesse momento, a gente vai buscar o mergulho interior e é o que a gente vai estabelecendo. Cada postura, a gente busca um estado mais meditativo, dentro da respiração, a gente também vai tentando deixar a mente mais tranquila, então, aos pouquinhos, eu vou entrando também na mesma vibração e acontece. Pois é, é possível, então, para qualquer um fazer em qualquer horário? Porque tem muito isso, né? Ah, eu vou, como é que eu vou, agora eu estou no meio da confusão, como é que eu vou parar para fazer yoga? E em que momento da vida é aberto para qualquer tipo de pessoa? Tem que ter alguma característica? Não, yoga não tem pré-requisito, tá? Pode ser... Tem crianças que praticam yoga, tem idosos que praticam yoga. Na realidade, ele é para todos, os benefícios são para todos. Eu acho que tu tem que estar aberto, em primeiro lugar, tu tem que estar receptivo à prática e realmente te entregar, né? Para tentar sair só daquela dimensão física e entrar numa dimensão realmente mais de entrega para poder atingir também isso que a gente fala que é mais sutil, né? Que são esses recursos que envolvem as nossas emoções e os nossos sentimentos, mas não tem pré-requisito. A prática é para todo mundo, a gente vai adequando as posturas conforme as necessidades de cada um. E o horário, eu acho que o horário, vou te ser bem sincera, é claro que a gente incentiva o horário da manhã, se for ler vários livros, assim, se fala muito em praticar de manhã cedo, logo no início da manhã. Tem muitas pessoas que buscam no final da tarde, mas pela minha prática, eu vou dizer que esse horário do meio-dia, ele funciona muito bem também, que é quando as pessoas estão a milhão, desaceleram, sabe? Se reestruturam, se reequilibram e voltam para a sua rotina. Eu acho que é bem interessante. Aí volta para aquela reunião, assim, determinante, a pessoa já volta super centrada, né? Já volta mais zen, então é uma boa técnica. Eu tentei fazer yoga há muitos anos, eu nem vou dizer quanto, mas eu era bem novinha e eu acho que eu não estava pronta para fazer, porque a minha cabeça estava assim, ah, isso aqui é um... Eu achei até meio saco, assim, porque a gente tem que realmente se concentrar, né? E ter paciência, e acho que quando tu foi falando isso, eu pensei, ah, realmente, é um caminho que tu tem que trilhar contigo mesmo, né? Mas tem vários métodos, né? Então, o que eu digo assim, se tu foi para um que tu não te achou, não desiste do yoga, porque tem vários, tem o Ashtanga, tem o Ayenga, tem o Hatha Yoga, tem o Bikram, tem... São uma infinidade de métodos, algum provavelmente tu vai acabar te identificando. E o objetivo final de todos é o mesmo. Qual é o mais popular aqui no Brasil? Deixa eu te dizer exatamente qual seria o mais popular, assim, o Ashtanga, tá? Na realidade, tu faz uma sequência, respiração e movimento sincronizada, e geralmente é uma mesma sequência, depois de um certo tempo, tu pode mudar de nível, tá? E é o mesmo que a Fernanda Lima, que várias outras pessoas que estão na mídia também praticam, e eu acho que isso dá uma certa notoriedade. Depois tem o Ayenga, que tu busca um realinhamento postural, tu trabalha com os props, tu tem os cintos, os blocos, uma série de recursos que te ajudam também a um alinhamento da postura. Vai falando, eu já fiz assim, né? O Hatha Yoga, que é o qual eu pratico, que eu me identifico muito, que é um dos mais tradicionais, e eu vou dizer que é o que deu origem a todos os demais, que é quando a gente fica mais tempo dentro de uma mesma permanência. Permanência seria a posição? A posição, desculpa, é. Tu fica mais tempo numa mesma postura, e isso te possibilita um estado meditativo, né? Enquanto tu tá ali naquela mesma postura, tu consegue te reorganizando de uma certa forma, não que tu não consiga nos outros. Eu não sou praticante dos demais pra poder te falar com tanta propriedade, mas eu acho que tem pra todo mundo. Sim, aí por tabela a pessoa acaba tendo o reflexo físico também, né? E de saúde, obviamente. Eu fiquei pensando quando tava falando essa coisa toda de reencontro consigo mesmo e centrar a energia, e a gente tava conversando aqui sobre a energia das casas também e como isso impacta nos cães. já dá pra fazer um link aí. Daqui a pouco mandar o dono fazer um yoga também. Dá, dá. Eu me identifiquei. O que ela acabou de falar aí tem muita coisa que a psicologia canina leva pra pessoa. Que é a questão de se reorganizar, de respeitar os espaços, os seus limites. Daqui a pouco não encaixa isso pra você, mas encaixa sim. É muita coisa semelhante à psicologia canina. Pois é, porque vocês que tem problemas com os cães, daqui a pouco um cachorro agitado já tem duas alternativas. A reabilitação canina e de repente praticar yoga mesmo. E acho que muitas vezes a resposta tá dentro da gente, né? Essa coisa de botar sempre a culpa no outro, até no cachorro. Não, peraí. O que que tá... O dono tem que saber o seguinte, que o cachorro só pode dar pra ele o que ele ensinar pro cachorro. O cachorro não pode vir na tua casa te ensinar algo. Você vai ter que ensinar. Então, quer dizer, se ele tá fazendo errado, você passou a informação de maneira errada. E a yoga vai ajudar, com certeza. Outra coisa que nem... Muitas pessoas procuram yoga, ah, eu tô buscando tranquilidade, relaxamento. E às vezes, diante da primeira aula, acaba se deparando com uma série de limitações. Isso também pede toda uma série de recursos emocionais. O instrutor pode chegar e dizer, agora, nessa postura de flexão, coloque a mão no chão. Talvez a mão não chegue no chão, os dedos não cheguem no chão, talvez tu chegue só no joelho. E tu conseguir aceitar aquele momento, acolher e te reestruturar e persistir pra conseguir um dia chegar lá, também acho que é interessante. Então, se for numa primeira prática e não chegar exatamente onde tu imaginaria que tu chegaria, não desista, porque com o tempo e com a persistência, vai. Vai chegar lá. Vai. Se não chegar, não tem problema também. Eu realmente já estou bem mais calma nesse programa hoje, com esses dois sentados aqui no sofá, me deixaram assim muito mais zen. Bom, a gente vai pro intervalo e já volta. E agora é hora da banheira. Hoje a gente levou a Rosalia Schwerke, que é psicóloga e musa na neurociência, pra bater um papinho com a gente. Vamos ver o que rolou. Então, hoje a gente está com essa musa da psicologia especializada em neurociência, Rosalia Schwerke, entrou, mergulhou na banheira. Levou um susto, né, Rosalia? Levei, porque achei diferente. Isso é legal. É exótico. É exótico. Esse papo aqui, olha, até que gostei mesmo. Sim, ele tem essa... Ele é muito carismático. As pessoas vêm aqui e acabam se afeiçoando muito a ele. Aham. É, exatamente. Inclusive, tu pode ensinar ele a ficar rico. Posta. A Rosalia... Não, porque ela ensina coisas incríveis. Ela não sabe, mas eu fui uma vez há dois anos numa teatroterapia. Lembra? E ela mudou a minha vida. Tipo assim, abriu as portas de outra dimensão. Então, eu queria muito te trazer aqui pra ver se tu pode fazer isso, né? Dá uma palinha aí pra quem nos acompanha no Virou Moda e daqui a pouco, quem sabe, mudar a vida de outras pessoas também. Acho que todas as pessoas precisam saber e é bem simples e muito real é que elas são mais poderosas do que elas pensam que são. mas eu não quero falar isso no sentido nem motivacional que as pessoas entendam ah, isso é motivacional já escutei de várias pessoas nem no sentido do positivismo. Não é nenhum dos dois. É cerebral. Sim, tem uma explicação por trás. Eu sou uma pessoa muito racional. Eu sempre gostei do um mais um igual a dois, né? E eu tive um desconforto muito grande no início da carreira que o cliente chegava e era aquela coisa demorada e quando que eu vou mudar e tu não poder dizer pra pessoa quando tu vai mudar como que tu pode mudar como que eu posso te ajudar olha como é que funciona o teu cérebro olha o que a gente vai fazer aqui olha o que a gente vai fazer aí essa objetividade essa racionalidade esse entendimento do poder cerebral que as pessoas têm e quando elas pensam e sentem tem um caminho dentro do cérebro que pode empobrecer ou enriquecer e a pessoa conseguir interromper e isso é uma coisa assim de uma riqueza sem tamanho então hoje eu me sinto muito feliz e estudo cada vez mais que é neurociência pra explicar isso porque eu sou muito racional muito lógica pras pessoas como hoje eu tive só um cliente porque eu vim aqui e tenho meu tal show um cliente que veio lá do interior de Santa Catarina porque ele queria muito se atender comigo e tal eu tinha 50 minutos pra mostrar e quanto tempo eu vou mudar essa questão nós vamos fazer mais um atendimento e mais um intervalo de 15 dias em 30 dias que eu fazendo isso pela manhã isso da noite nós temos aqui uma pontuação de onde tu tá se sentindo não merecedor pra merecedor do sucesso que tu quer e nós temos então 30 dias pra tu caminhar desse ponto de não merecimento pra esse ponto aqui quando tu começar a chegar aqui e te sentir realmente merecedor a tua realidade já tá mudando teus negócios já tão outro ai meu Deus ela tá me olhando e eu também quero eu também quero essa mulher muito poder ver então a pessoa já tá vendo as evidências se começa a sentir na prática que a coisa tá funcionando porque tudo isso aqui é um cenário amigos isso aqui é um cenário eu tô vivendo esse cenário de acordo com o que eu pensei senti me propus na minha vida todos os dias não pode ser tão inconsciente isso eu tenho que ter mais controle ou o meu cérebro tem controle sobre mim e o meu cérebro é muito primitivo e o meu cérebro é só desenhado pra sobrevivência quem deixa só o cérebro funcionar por ele vai sobreviver porque é enriquecer tem que dominar o cérebro e a Rosaria e a Rosaria tu tem uns dias uns bad assim e daí como é que tu faz pra virar a chave da tua energia eu tenho eu tenho e as vezes os bad são assim estímulos até que tu não tem consciência tu acorda na manhã muito bem e de repente alguma coisa que tu nem tem consciência te baixa toda a tua energia tu começa com um sentimento de apatia ou de tristeza sim todo mundo tem e veja tu não tem como tu não tem porquê buscar um porquê porque são inúmeras coisas essa história de busca de porquê eu sou absolutamente contra pra resolver rápido eu não tenho que buscar porquê amiga vamos porque eu quero ai eu percebo e eu começo a me conectar com estímulos que me fazem ver ou com técnicas eu por exemplo tenho a técnica do alinhamento que é uma técnica que eu respiro abdominalmente pra mandar uma mensagem pro meu cérebro produzir ondas altas que são mais calmas e introduzir um cenário diferente do que eu tô vivendo e alterar a minha serotonina como é que a gente faz isso? dá pra fazer aqui? não ó eu já queria aprender agora agora eu fui lá eu já fui ah, isso aí olha aí eu já guardaram o segredo tem um grande propósito e missão depois disso desenvolver técnicas e ensinar as pessoas a fazer início é o salto na luz onde eu vou ensinar as pessoas técnicas para ativar a sua intuição pois eu adorei o nome desse evento porque salto na luz dá essa impressão de que a pessoa vai realmente dar um salto pra algo muito bom né com brilho na sua vida muito grande aprender a usar o cérebro e fazer uma prática de 40 minutos pra ativar essa área é desenvolver a sincronicidade que é o que todo mundo quer tu quer, eu quero o que estão enxergando ali quer qual quer ser humano que eu vou perguntar que é isso é muito bom ter isso dá uma palinha pra nós de como saltar na luz Rosaria é a sincronicidade estar no lugar certo na hora certa pra fechar o seu negócio pra encontrar o amor da sua vida pra encontrar o profissional certo pra emagrecer pra tudo encontrar coisas dessas nós não somos tão positivos como pensamos ser podemos fazer um tipinho positivo né que fica bonitão pras pessoas quando a gente tá bem e ser positivo é bem fácil mas quando a gente tá vivendo um problema a gente até pode fazer esses sonhos aqui enriquecer ter as coisas que quer não é uma questão do positivismo é uma questão de controlar o nosso negativismo natural o nosso cérebro é negativo pra nos proteger ele é previdivo pensa no pior porque ele quer que tu sobreviva ele não quer que tu vá à frente ele não quer ele quer te deixar onde tá porque é seguro ele só tem esse papel ele é um módulo então o papel é te deixar onde tu tá se tu te deixa dominar pelo medo tu entra em estagnação porque ele não te leva pra um cara nenhum ele te diz não é seguro não é bom não vai dar certo não é seguro não é bom não vai dar certo o meu também diz não vai dar certo vai ser um horror não vai dar porque é a natureza de todo mundo de todo mundo até do Dalai Lama de qualquer um se ele tá em engarrafamento ele vai pensar que não vai conseguir enxergar na hora essa aqui é a minha técnica mais simples mais poderosa e ajuda muitas pessoas a se dar enquanto começando a entrar no caminho da minha sobrevivência eu sei que isso aqui é ruim mas tomo um gole com consciência quando eu tomo esse gole já com consciência do momento que ficar aqui por exemplo mas eu tô muito queixo tá muito queixo tá muito queixo tá muito queixo eu tomo um gole e para de eu precisar isso do sério tomo um gole de consciência ele sai porque ela é tão rápido quanto o pensamento é só dizer tão bom gole de consciência sai daí ele sai e tu começa a não mais ficar focado naquilo a mesma coisa e pra tudo não vamos aceitar não vamos aceitar não vamos aceitar eu acho que não vai dar certo é natural tomo um gole de consciência e tu anda com essa garrafinha o tempo todo tá porque a água a tua gente precisa tomar daí mas é uma uma água tem que tomar é um gatilho pra tu é um gatilho pra controlar o insférito que sensacional isso eu uso pra tudo tô sempre com elas onde tu me ver tu vai estar com a tua consciência sempre com o meu e se tu enxergar muitas pessoas com isso aqui é porque estão praticando isso no movimento perfeito sensacional Rosalia só pra finalizar tu tem a teatroterapia que é um case de sucesso né qual é o teu personagem preferido adoro a sofrerinda o que a sofrerinda diria de estar linda passando calor derretendo como estamos hoje ai a sofrerinda estaria se queixando a sofrerinda estaria se queixando eu não queria isso isso essa mulher me bota nessa banheira eu não tô acreditando ela tem água que tá na água aqui ai que amor ai só que eu desse comigo e ela já entra numa cascada sensativa de negativismo eu gosto muito da sofrerinda porque ela ela é uma ela é cômica né ela não se amuma ela se queixa ela fala mal de todo mundo que ela sente uma puta inveja quando não tá feliz sente inveja claro gravando o vizinho é bem melhor que a minha né e aí ela vive nisso do sofrer medo e da inveja mas tem a dor escassilda que eu amo também que é aquela que está sempre se requeixando do mundo externo que é escassa 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 ela tem uma bunda enorme ela só tem abundância na bunda essa dor dela é tudo escassa adora então tem uns nomes muito gozados da pessoa a gente eu adoro a gente é chessica que ela é assim ela é a perfeita entendeu o problema são os outros e todo o tempo sim ela tem todas as personagens acabam claro ensinando alguma coisa pra quem tá vendo né sim geralmente são a nossa todas as nossas elas estão usando as personagens que são sérias mas ela não enxerga ela é a perfeita mas a da vizinha a gente enxerga e aí ainda aumenta aquela coisa ai Rosaria muito obrigada pela tua presença adorei essa bonheira adorei só faltava uma água geladinha assim né pra gente ficar bem mas tá meio quente hoje mas mesmo assim é só tomar um gole de consenso que tá muito bem as levações é isso aí sucesso obrigada pelo máximo só uma fazona fazona olha aí sempre um papo que rola muito bem na banheira a gente descobre várias coisas bacanas agora a gente vai pro intervalo já volta já de volta e hoje o Drops de Moda é sobre uma peça que às vezes é meio polêmica no guarda-roupa feminino mas a gente está aqui pra mostrar que dá pra usar sim em looks lindos a calça branca e aí com a gente está aqui e aí a gente está aqui a gente está aqui com a gente está aqui Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.